Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco Galera, estamos vendo o meu personagem e hoje vamos trazer mais um vídeo pra vocês de tutorial de como conseguir a luva Tá faltando a luva do mapa extinção, sim, o novo mapa que tá pra vir, o DLC no caso, que vocês estão atrás No caso a luva da corrupção, mais conhecida como a luva ou a skin da corrupção e hoje vamos fazer a luva galera Lembrando que sempre vou tá fazendo em código aqui, o pessoal veio perguntar pra mim o seguinte Metralha, depois que a gente faz o vídeo, depois que a gente faz isso daí, esse sistema que você tá ensinando A gente consegue depois tá usando no online? Sim, depois que você liberou aqui já é seu, você pode jogar no servidor normalmente Que ela vai tá liberada, ok? E vídeos como esse, todos os dias aí pra vocês estarem curtindo vídeos de tutoriais, ok? Então bora pro vídeo, lembrando que vamos já tá colocando aqui o código, né? Que no caso o código que a gente sempre coloca, vamos ver aqui Eu gostaria de já ter o código pronto, mas não é bem assim, né pessoal? No caso é o set Deixa eu ver aqui, set play Set player Pos Espaço Tracinho Único problema é o sistema aqui que tem que digitar, né? 20 47 66 Espaço 31 31 36 93 93 Deixa eu colocar isso, tracinho Opa, não é espaço não pessoal, cá amanhã 11 0 34 Bom, esse daí é o código, tá? Aí agora você vai fazer aqui, ele vai sumir e vai aparecer bem em cima do bloco de notas aqui no caso, né? No caso, aqui ó, vocês podem ver, já estamos aqui, ó, explore note Aqui no caso é o mapa do deserto, pessoal, bom, vou mostrar localidade aqui pra vocês verem, deixa eu ver aqui, ó, é o 89.2, 24.4, ok? Então é nessa localização, beleza? Bom, pessoal, voltamos aqui, agora estamos no mapa da aberração, tá? No mapa da aberração não, desculpa, no mapa Scorched, 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 aí passou a moto, barulho, filha da mãe É o mapa do Scorched, Scorched, é, eu não sei falar não, galera, então é o mapa do deserto, tá? Então, agora nós vamos para o próximo passo, né, que é o próximo código, né? Então, bora lá, vamos apagar tudo isso daqui, que ele fica salvo, né? O sistema inicial é o mesmo, né? Que no caso é o tracinho 1626 1626 71 Espaço Passinho 2050 Cadê? 20 50 09 Espaço 17 9 9 3 5 9 3 5 Pronto Aqui é o código, vamos dar o código novamente Agora nós vamos já aparecer em cima, já, normalmente é sempre isso que acontece, a gente sempre aparece em cima, tá? Vocês podem ver, estamos próximos do obelisco aqui, deixa eu ver aqui, ó, próximo obelisco azul aqui E vamos abri-lo, pronto, já abrimos o Explorer Note Pronto, aí já conseguimos mais um, vou mostrar a localização pra vocês Ixi, tô sem GPS, é isso? Deixa eu ver se eu tenho algum GPS aqui, não tenho, vamos fazer o código do GPS Mas não, ó, galera, é simples, é só você olhar ali, ó Obelisco azul, tá? Bem aqui, ó Em cima de uma montanha bem alta Chegou no obelisco azul, vê a montanha mais alta que tiver e vem voando pra ela, tá? É bem simples de tá achando E agora vamos pro próximo mapa Bom, pessoal, voltei aqui, estamos ainda no último, né? No último Explorer Note aqui que a gente tava E agora vamos para o próximo, né? Que no caso é aonde a gente precisa tá indo Agora aqui o código mantém sempre o início, só muda a numeração Então vamos lá, 15, 84 15, 84 88 Espaço 27, 99 4, 9 41, 1, 5, 4 Vamos lá Pronto Já sumimos aqui, agora já estamos próximo ao Note Explorer Bom, pessoal, voltei aqui, ó Vocês podem ver que já estamos com a roupa completa, mano Dá uma olhada aqui pra vocês verem A roupa full, mano A roupa completa aqui, ó Top mesmo, hein, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito Se inscrever no canal do Tio Metral Tamo junto, é nóis Valeu, Tio Metral E vamos ver mais vídeos pra vocês E, mano, vídeos assim diariamente, cara Tio Metral Tio Metral Tio Metral